Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah Isso é só falta que ela pede de novo Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah E aí família, vem girar como ponto, quem começa é usar anime Vou puxar um grito, cheque família E aí família, vem chegar, desse lado eu não tenho girar como ponto Bora pensar que ela vai me dar humildade, família Daquele jeito, ó E aí Mas hoje é dia de paz, não separei minha Juliette, o que? Mata-se cara na leste Mas hoje é dia de paz, não separei minha Juliette, o que? Mata-se cara na leste Mata-se cara na leste Uou, 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 uou Mata-a ele, caramba, mata-a ele, caramba Você é escara, você é escara Tá dando pra ouvir suave família, tá da hora? Aê, aê, aê Eu vou matar o black aqui na alertinha em cima do beat Você sabe que usar anime rima e é sem limite Você tá ligado que eu faço frio Hoje eu vou te dar o pau que é aquele que cê ganhou roubado lá no Tucurubi Eu já faço frio, cê entendeu? E naquele dia eu fiquei nervoso, nós perdeu Mas não tem problema, porque aqui nós vamos contar com a sorte Quem apanha mesmo, vem bater mais forte Essa aqui é a fita, então desacredita Eu tô muito calmo rilado nessa partida Porque você sabe que o mundo é louco Quem apanha nunca esquece, então eu voltei aqui pra bater mais um pouco, entendeu? Eu faço a rima e você já caiu, entendeu? Cê sabe, eu represento o Brasil Com o Drio, com o Drap ou até no Detroit Se manter de frente com os Anini e sabe, cê se fode, então já era É Detroit, né, irmão? O Black Panther vai bater com o poder, é um ponto de pau Mas se ficou nervoso, aqui se abava algo Sentava na minha frente, ficou nervoso de novo, né? Você tá ligado com o gol, eu sou ele feliz Se não entendeu, agora você se fode Prazer, eu também sou o Black Panther do Detroit Tô passando clara, não sei Vem comigo, mas a bando, você não se disciplina Você não entendeu, o baile toma uva O Black Panther é um prêmio de Caraguatazuba Eu faço minha guia, isso é uma composição, nego Eu vou te bater, fazer te suprir, você E agora vem Você não entendeu, isso eu amei Só com técnica métrica, coisa que cê não tem Eita Vamos que vamos por ordem de rhymes Barulho que gostou das imagens de Anini Da hora Diferentemente, barulho para o Black Panther Eu acho que não, o Black Panther é tudo que vai Volta DJ Ader O que precisa ter pra você soltar o novo beat? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Vem, 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 vem Mantém, mantém Mantém, mantém, mantém Ei, 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 ei Aê Paraná tá na casa certa, esse grito eu puxo no lugar que eu vou, tá ligado? Para representar minha quebrada É mais ou menos assim, ó Aê Isso aqui é zona net, isso aqui é conexão Então bota no proto pra passar a energia Porque o bagulho é louquinho aqui, nós vai pra matar SP e Paraná, SP e Paraná, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Eu vou bater no cara Porque infelizmente ele nunca fez um torsado Não fez ataque, não tá no baque Porque infelizmente, mano, esse chão que não foi trocado Só teve patinagem de um lado Por isso nessa base, você não entendeu sem internet Porque essa é imensa de internet Cê tá de loiro, mas esse fudão que eu já nasci Loiro, privadinho Mato 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 Eu me batei, então hoje você correr Entendeu que eu faço um RFA aqui nessa função Lá na minha quebrada querem ser eu me bater Mas pra não ser conciliado com esses arrastão Entendeu como que eu faço a minha rima Eu tenho a disciplina e eu não posso dar falha Aqui é arrastão, rato só cara no chão Porque o meu problema hoje é só te matar Na batalha é a missão E hoje vai voltar cumprida lá pro Paraná Seu fusão, você sabe, eu vou matar Você falou que é obreiro, pra mim você não é corote Obreiro, faz favor e vem buscar o seu mascote Que tá foda A rima aqui é rara, vai bater na sua cara E quando a sua cara bater no chão Você vai olhar pra frente do oponente Vai ter que me arrumar e ela destrava tipo um bloco Você tá ligado que eu não vim da zona norte Vim da zona leste, então aqui a rima em Brás E já que hoje eu tô na leste de SP Eu tô me sentindo em casa no Itaquera Sua rima aqui já era, então hoje já prospera Porque você sabe que nós é a nova era Nós é a nova era aqui da geração E com certeza nessa nova era eu arrasta sua cara no chão Terceiro! 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 Ter Suspite é de Deus, eu faço fim Eu vou se fã só porque eu sei que sou em MC Eu conheço o Zona Leste, sou a Ana Goravera Ou seja, arrumado, Caítaqueira já era E pra você que já era, eu vim do Paraná Então eu sou a nova era Você até falou que o Milano pivete Então eu viro o Gabigol e quando eu tô lano esquece Não dá, não se fala, é o Paraná do Free Hoje contra o Zé que você para na UTI Sem o entende de um cidadão Sem o campeão em terra de caminhão Hoje o povo mora Você vai os produtores e a rima do crauque Por isso que você vai ficar no desfalque Olha que engraçado, hoje você vai tomar pancada Copiou duas, mais uma é hat-trick decorado Eu ganhei do preço, ganhei do crauque Vem entre vocês, eu tô fazendo trio Tão imbecil? Eu já vim dizer Você falou do crauque, eu vou cortar seu pescoço Bicho, cadê o crauque? Eu achei dentro do meu bolso Da hora, da hora, da hora Viva de 3, 2, 1, viva! Viva aqui dentro do seu bolso e você dentro do meu É por isso que nessa fruta o Black se fudeu Chama lá o meu parceiro Aqui a rima é beca Eu vou ganhar de todos os famosos, mas eu não tenho pressa O método de ver os derrimam bem mais pipocão Pum, 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 pum Vem que poder te mata, só tem no pão Porque hoje só bala já possui E um dos lados do ponto não craque E o outro não tá ali, né? Jamais Eu não quero MC no bolso Eu quero notas na gaveta Eu não quero MC desboço Só quero uma das minhas letras Porque o povo que eu te matou, mano Agora você tá na sargenta Porque eu te mato, você tá ligado Você já perdeu, o moleque é treta Só fez o seu momento, aprende só comigo Que o Black se bateu no trio Faz de implacito Cê me entende? Agora se acostuma Seja auxílio, só se formação Não vale porra nenhuma Eita coisa nessa parada É por isso de uma bota Que cê não vale mais nada Aê Cê tá ligado Essa aqui é a praça Você é igual criança de 12 anos No começo é da hora Depois perde a graça Eita porra Eita porra Batalha foda, certo família? Tá na mão de vocês, vamos lá Barulho, quem gostou Nas irmãs de Black Panther Diga-se Barulho, quem gostou Nas irmãs de Zanini E aqui pode ter Com certeza pode dar um papo Vai falar que eu trouxe pra fora Vai falar que eu trouxe pra fora